Mensagem de Luiz Motti, decano do movimento homossexual brasileiro LGBT, à Presidenta Dilma. Presidenta, é a segunda vez que distribuo na internet uma mensagem para a senhora. Não é de elogios, é de reclamação, é de protesto, é uma denúncia. A senhora sabe que na internet, como a senhora é chamada pelos jovens, sobretudo pela população LGBT, pelos homossexuais do Brasil? Pois saiba que a senhora é chamada de Dilma, Dilmaléfica, Dilmaldosa, Dilmalfeitos. Por quê? Porque, infelizmente, nunca antes na história deste país tivemos um presidente ou uma presidenta tão homofóbica como a senhora. Homofobia que se manifestou já, quando menos, em quatro malfeitos que a senhora fez. O primeiro foi vetar o kit anti-homofobia. Esse kit, Presidenta, não foi inventado numa última hora. Ele foi preparado com verba do Ministério da Educação, custou mais de dois milhões aos cofres públicos, uma pesquisa profunda com apoio da Unesco, do Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, melhor dizendo, e, não obstante, por pressão da bancada evangélica, do que tem de pior no Congresso Nacional, Magno Malta, Garotinho, Crivella, Etcaterva, influenciaram a senhora e proibiu o kit anti-homofobia, sem ter visto os três filmes, sem ter lido as cartilhas, sem sequer ter conversado com o seu ministro na época, o Haddad. Mais de seis milhões de jovens adolescentes deixaram de ser capacitados contra a homofobia para respeitar os direitos humanos de todos, inclusive dos gays, lésbicas, travestis e transexuais. Mais de três mil professores, seis mil escolas deixaram de ser capacitadas por conta do seu preconceito. Há poucas semanas, um rapazinho de 12 anos, no Espírito Santo, se enforcou, se matou, cometeu o suicídio por sua causa, presidenta, porque ele não aguentava mais o bullying nas escolas. Mas a senhora tem a mão suja de sangue, não é apenas desse adolescente que não foi capacitado por um kit que a senhora vetou pelo preconceito, pela homofobia internalizada. O seu preconceito e a segunda mal feito que a senhora fez foi ter dito publicamente em cadeia nacional que o seu governo não fará propaganda de opções sexuais. Que absurdo! Nós não queremos privilégios. Os homossexuais que representam mais de 16% da população brasileira, 10% de gays, 6% de lésbicas, nós não queremos privilégios, nós queremos direitos iguais, nem menos nem mais. E o que o seu governo faz é apenas propaganda da heterossexualidade. Qualquer coisa relacionada aos direitos dos gays, lésbicas e travestis homossexuais é vetado. Portanto, o certo não é opção sexual, é orientação sexual. É ignorância. Uma presidenta da república falar em opção sexual reflete um baixíssimo nível de conhecimento intelectual. A senhora que diz que Lepruste, um homossexual célebre, que foi penteada por um homossexual em São Paulo na sua campanha de candidatura, que se vestiu com os modelitos de um homossexual, o Hershkovic, em São Paulo, agora proíbe o kit, fala mal, fala errado da homossexualidade. A senhora sabe que recebeu recentemente o troféu pau de sebo dos inimigos dos homossexuais no Brasil? O primeiro lugar. E o segundo lugar foi o seu ministro da saúde, que infelizmente por pressão também sua e por vocês se ajoelharem aos pés dos evangélicos, dos fundamentalistas, que dão chute em imagem de Nossa Senhora, que não querem qualquer respeito às religiões de matriz africana. Pois bem, o seu ministro no Carnaval, também depois de gastos do governo com dinheiro público, vetou o filme que era destinado à prevenção de AIDS para gays, a população mais atingida. E esse é outra nódoa, uma vergonha do seu governo. Nunca antes na história deste país, tantos gays e travestis, homens que fazem sexo com homens, foram contaminados pelo HIV, o vírus da AIDS. Enquanto que entre os heterossexuais, em geral, não chega a 1% o nível de contaminação, entre os gays e, sobretudo, jovens gays, mais de 11%. Por quê? Porque não há distribuição gratuita de preservativos nos espaços gays, nas saunas, nas boates, nos bares. Porque a senhora proibiu um filmete para ser divulgado no Carnaval, que não havia nem sequer cena de beijo gay, enquanto a televisão mostra cenas quase de sexo explícito entre homem e mulher, vetou pelo preconceito, pela sua homofobia internalizada, pela homofobia institucional comandada pela senhora e pelos seus ministros. Terceiro, ministra. Terceiro, presidenta. O malfeito principal do seu governo se refere aos assassinatos de homossexuais. Todos nós nos solidarizamos com as famílias daqueles que morreram durante a ditadura. Eu fui preso durante a ditadura. Tem lá meu registro no DOPS também. Porém, em vez de ir para a guerrilha, que, aliás, retardou o processo de abertura política no Brasil, segundo os melhores politicólogos do Brasil, eu fui fazer educação de base, método Paulo Freire, no litoral norte de São Paulo, entre populações caissárias, gente pobre, para aprender a ler, escrever e a defender a sua cidadania. Pois bem, o Brasil, presidenta, no seu governo, se tornou o campeão mundial de assassinatos de homossexuais. Enquanto antes, ainda no tempo do governo anterior, matava-se, em média, um homossexual a cada semana, depois a três dias, quando o Lula entrou, no seu governo, somente nesse início de 2012, já foram assassinados 81 homossexuais. Ou seja, um a cada 20 horas. Mais de um por dia. E por que isso? por que a senhora, presidenta Dilma, como é chamada nas listas, a senhora não quer pressionar a sua base aliada no Congresso para votar uma lei simplíssima, elementar. O que nós queremos, os homossexuais, os humanistas, as pessoas que defendem um país justo, igualitário, nós queremos igualdade. Por que chamar um homossexual de insultar um homossexual na rua, não é crime, e insultar um negro da prisão inafiançável? Há duas semanas, aqui em Salvador, um casal de gays foi barbaramente espancado na estação Pirajá, simplesmente porque estavam de mãos dadas. Um deles levou dez pontos na cabeça. tentou registrar um BO, boletim de ocorrência, em três delegacias, não foi bem sucedido, ou por homofobia, ou por falta de papel para imprimir o boletim de ocorrência. Somente na quarta. E o delegado, inteligentemente, protestou. homofobia, como não é crime no Brasil, apesar de todo mundo saber que foi um crime homofóbico, de ódio contra a orientação sexual desse casal gay, registrou como agressão, apenas. E até agora, mais de uma semana passada desse atentado, a vida desse casal gay, nenhuma solução quanto aos autores desse crime hediondo. Por que isso? porque a presidenta Dilma não quer pressionar a sua base aliada para votar a equiparação da homofobia ao racismo. É simples. Nós queremos direitos iguais, nem menos, nem mais. Portanto, presidenta Dilma, nós estamos no fundo do poço em termos de direitos humanos dos homossexuais no Brasil. Não basta mandar a sua secretária, ministra, de direitos humanos, Maria do Santíssimo Rosário, mandá-la para a ONU para falar abobrinha. Nem mandar a presid... Agora, uma representante do Conselho Nacional LGBT, também foi à ONU, mas não podia denunciar nada, segundo ela. E levou números errados a respeito dos assassinatos de homossexuais, porque o governo não cumpre a sua obrigação de criar um banco de dados a respeito de assassinatos no Brasil. A última mal feita, coisa mal feita do seu governo, presidenta Dilma, é o recado do seu novo ministro da educação, mercadante, que disse que o kit anti-homofobia, que a educação nas escolas não vai resolver o problema da homofobia no Brasil. Que absurdo, senhor ministro, senhora presidenta, desacreditar na educação como um fator de mudanças de mentalidade. Que absurdo, para proteger um candidato à prefeitura de São Paulo, que querendo ou não é o pai ou serviu de padrasto para o kit anti-homofobia, querer livrá-lo da pecha que os evangélicos acusam-no de propor o kit pela liberdade dos homossexuais para disputar uma eleição, deixar de reconhecer que o kit anti-homofobia é fundamental para superar, erradicar o crime homofóbico, o bullying nas escolas. Portanto, presidenta Dilma, nós estamos no fundo do poço. Os homossexuais não toleram mais essa opressão governamental, essa homofobia institucional. Não é à toa que a senhora foi estrondosamente vaiada em dezenas de paradas gays no Brasil, afora, de norte a sul, a começar de Campinas, em Salvador, pelo interior da Bahia, no nordeste em várias capitais, foi estrondosamente vaiada. O que a presidenta Dilma merece pelo kit anti-homofobia? Aplausos ou vaia? Foram aquelas vaias estrondosas. Caia na real, presidenta. Nós queremos uma nação livre, justa, igualitária. respeite os gays, respeite as leis. Fundamental que a senhora vá à televisão e reconheça o mal feito. Reconheça que foi um equívoco o veto ao kit anti-homofobia. Libere o kit, libere o filme de prevenção para gays no carnaval. Mesmo que fora do carnaval, nós queremos vê-lo, que a sociedade veja, que os jovens aprendam a se prevenir do HIV AIDS. Presidenta, é uma última oportunidade para a senhora, porque ninguém mais vai acreditar em nada que a senhora falar em público se não liberar o kit anti-homofobia. É legal ser homossexual. Luiz Motti, decano do movimento homossexual brasileiro, dia 15 de março de 2012. Grupo Gay